Aos Hebreus, capítulo 10, somente o versículo 38, onde nós lemos 35 a 39, mas hoje nós vamos ler somente o 38. Hebreus 10, 38, que nos diz, Mas o meu justo viverá da fé, e se ele reguar a minha alma, não tem prazer nele. Está escrito desse jeito também na Bíblia dos irmãos, ou a minha versão é diferente? É igual? Amém? Então vamos falar juntos, vamos falar juntos o versículo 38, Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Saiu fraco. Quantos estão com dor de garganta junto comigo aqui? Levanta a mão. Um, dois, irmão, Jesus tem que curar muita gente hoje aqui. Glória a Deus. Mas eu vou falar mais alto um pouquinho, vamos falar mais alto este versículo. Mas o meu justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem é que quer recuar com uma dessa? Quem é que quer voltar com uma dessa? Ninguém quer dar esse desprazer àquele que lhe chamou, Aquele que lhe amou, aquele que lhe salvou, Aquele que derramou o seu sangue do calvário, nós não queremos dar esse desprazer. Antes, eu quero agradecer o pastor Leonardo, Pela receptividade que deu ao meu companheiro, o irmão Ezequiel. Ele confiou na nossa palavra, e recebeu com muito carinho o Ezequiel, E eu amo o Ezequiel com todo o meu coração. Aleluia. Este jovem, ainda que o Senhor tenha usado também nas suas mãos, Tem um passado de grande sofrimento, de grandes lutas, Criado sem pai, criado sem mãe, Mas o Senhor arrancou lá da podridão do pecado, E colocou-o para servi-lo, e para pregar a sua palavra. E essas pessoas muito lapidadas, esses diamantes muito sofridos, Eu amo, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço ao pastor Leonardo, Por esta palavra que ele concedeu, Mesmo tirando aqui um tempo, Ele concedeu a palavra ao Ezequiel. Eu, na verdade, nesta noite, eu queria mesmo que o Ezequiel pregasse. Eu estava assim pensando, talvez o pastor Leonardo vai trocar hoje. Mas, aquilo que é para nós fazer, eu não faz. Louvado seja o nome de Jesus. É para nós mesmo. Meus amados irmãos, ontem, Nós frisamos juntamente com a igreja, A respeito deste versículo, E nós vemos aqui sobre a fé, E sobre aqueles que estão querendo olhar para trás, E aqueles que estão vencendo na confiança, Na fé que há no fim de Deus. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, A nossa fé. Nós só podemos vencer pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, E aqueles que se aproximam de Deus, É necessário que eles creiam que Deus existe, E que é graduador dos que o buscam. Onde nós frisamos alguns aspectos, Daqueles que estão vencendo, Apesar do tema deste conclave, De círculo de oração, Ser, Não olhes para trás. Só tem uma coisa, Que faz o crente não olhar para trás. Não é o dinheiro. Não é o curso teológico. Não é também os seus amigos. Nem tampouco um bom pastor da igreja. Uns reclamam a dirigir do ciclo de oração. Outro diz que saiu da igreja, Porque não gosta muito do presbítero. Outro diz que o pastor lhe ofendeu. Outros inventam mil e mil desculpas, Para poder olhar para trás. Mas, Só tem uma coisa, Que faz o crente andar, Sem olhar para trás. É a sua fé. Palavra minúscula, talvez, A menor do nosso vocabulário. Mas ela se encontra, Nada mais e nada menos, Que é 240 vezes, Nas escrituras sagradas, Para provar que a fé, Realmente, É o firme fundamento, Das coisas que se espera, E a prova daquilo que se não vê. Aleluia! A Bíblia, Meus amados irmãos, Ela faz menção a fé. Ela fala da palavra da fé. Ela fala do escudo da fé. Ela fala, Aleluia, Da oração da fé. Ela fala da pregação, A fé é algo inerente, Ligado, A vida do crente, Salvo, E lavado, Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode ser crente, Sem ter fé. Aleluia! Você pode ter dinheiro no bolso, Você pode ter um bom carro, Você pode ter uma linda esposa, Você pode ter um lar, Muito bem constituído, Você pode ser o que for, Você pode ter um anelão de ouro, No dedo, Você pode ser um grande empresário, Um empresário bem sucedido, Mas se você não tiver fé, Simplesmente, Você vai olhar para trás, E você vai cair na bela da caminhada, Mas se você tiver fé, Você pode não ter dinheiro no bolso, Você não tem anel do dedo, Você talvez não tenha uma família que lhe ajude, Mas a fé faz, Com que caminhe, Olhando para a frente, Para o Senhor Jesus Cristo, O autor e consumador da nossa fé. Aleluia! 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 Quantos estão vencendo pela fé, Glorifica o nome de Jesus! Aleluia! Talvez você tenha procurado vencer de um modo, E aquele modo não deu, Você buscou nos seus empreendimentos próprios, E os seus empreendimentos também falharam, Aleluia! Mas a fé tem sido, Aleluia! Aquela bomba atômica, Que quando você vai parando, Estoura o estupim da fé, E você salta para a frente, Vitorioso! Não olha para trás! Aleluia! Porque a fé, Ela segura o crente na sua caminhada. Não olhes para trás. A Bíblia diz que o meu justo, Ele vive da fé. A coisa mais gostosa do mundo, É viver da fé. O sabor mais penetrante na nossa alma, No nosso espírito, Nas juntas e medulas do nosso corpo, É quando o crente passa a viver exclusivamente da fé. Aleluia! Quando Ele está na total dependência, Do Espírito Santo, Quando Ele diz, Eu não posso, Aleluia! Se eu for para frente, Está o mar vermelho, Se eu olhar para trás, Está o exército de faraó, Se olhar dos lados, Estão os montes, O que eu devo fazer agora? A fé diz para Ele, Não reclame, E não murmure, Mas marche, Para que o Senhor, Abre uma porta dentro do mar. Aleluia! 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 Hoje nós falamos, Meus amados irmãos, Que quem confia não se abala, Hoje eu quero continuar falando, Que quem confia, Espera! Quem confia, Espera! Esta noite, A voz do Espírito, Está dizendo, Para esta multidão, Espera, Pois no Senhor, Porque a tua vitória, Ela está bem perto, A Bíblia diz, Que a fé é o firme fundamento, Das coisas que se, Que se, Diga a todos, A fé é o firme fundamento, Das coisas que se, Esperam, Aleluia! É tão difícil esperar, É tão difícil esperar, A dor da espera, É cruciante, A dor da espera, Maltrata, A dor da espera, Martiriza, A dor da espera, Quando você está esperando, É tão difícil esperar, Vou olhar para este lado, Que eu só estava olhando para aquele ali, Vou olhar para as irmãs agora, Que o Espírito também fala com vocês, Nesta noite, Aleluia! A dor da espera, Ela martiriza, Muitas vezes, A vida do crente, Abraão, Ele teve que esperar, Ele saiu com 75 anos, De urdos cabelos, Ele teve que esperar, Até o encheio, Para receber a promessa, Que Deus havia feito, Para o encheio, Ele tinha, Espera, Abraão, Espera, Abraão, Senhor, Quem vai ser o meu descendente? Senhor, Quem vai herdar os meus cabelos? Quem é que vai herdar os meus jumentos? Quem é que vai herdar todo o meu gado? Quem é que vai herdar tudo isso? Será porventura, O damasceno, Ele é ver, Este homem nascido na minha casa? Não, Abraão, Espera, Espera, Abraão, Espera, Abraão, Espera que um saindo das suas entranhas, Este será o teu descendente, Espera, Abraão, Espera, Vai caminhando, Abraão, Vai caminhando, Que eu vou te mostrar grandes coisas na tua caminhada, Sabendo que Abraão não olha para trás, Olha, Abraão, Não olha para trás, Eu não gosto de crente que olha para trás, Crente que olha para trás e não tem nada com Deus, A Bíblia diz em Lucas 9,62, Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, Ele não é apto para o reino de Deus, Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, Ele não é apto para o reino de Deus, Por que tu está querendo parar? Se o Senhor está dizendo que aquele que para e olha para trás, Não é apto para o reino de Deus, Ah, irmão, É porque faz muito tempo que eu estou esperando, Espera mais um pouquinho, Mas, irmão, Já faz um ano, Abraão, Espera ouvir isso, Aleluia, Irmão, A espera foi tão branca, Que Sara chegou aqui, Abraão, Seu velho, Vamos fazer um negócio? O que é? Eu não aguento mais esperar por isso, Eu tenho uma cerveja, Egípcio, H, Nós vamos te dar, Eu vou entregar essa cena para você, Para que eu tenha um filho, E o meu regaço, Está bom? Ah, Esta providência de Deus, Minha velha, Oh, Como você é uma mulher sábia, Abraçou, Aleluia, Talvez deu um beijo em Sara, E disse, Mas como você, Tenho uma sabedoria, Não, Sara, Estava se adiantando, Na frente de Deus, E Deus não quer também, A mulher se aberta, Na frente dele, Aleluia, O Senhor fora, Para as irmãs do siglação também, Aqui, Ele não se adianta, Mas espera do Senhor, Tudo bem, O menino nasceu, Desde que a mulher concebeu, Já começou a encrenca, No lar de Abraão, Talvez o teu lar, Está encrencado, Porque você não esperou, Ramanais, O Ramanais, É, Chuva e Cacitei, Ramanais, Chuva e Cacitei, Sete anos de rédea, Por que não espera? Está pensando que Deus é Deus de brincadeira? Quando Ele for, Ele pude, O anjo do Senhor está andando aqui no nosso meio nesta noite, Aleluia, O Espírito Santo está trabalhando nestas vidas nesta noite, Glória a Deus, Ele está usando este conclave, Para trazer muitas vidas, Ao verso da sua espera, A deitar no travesseiro da esperança de Deus, E esperar, Até que no tempo, No devido tempo, Ele vira a vitória pelas suas mãos, Aleluia, E a mulher começou a zombar de Sara, Aleluia, A dor da garganta já foi embora, Que coisa engraçada, Aleluia, Já não tem mais dor de garganta, Só faltava uma massagem mesmo de Deus, Aleluia, E Sara disse a Abraão, Essa minha serva está zombando de mim, Só porque concebeu de ti, Abraão disse, O que eu posso fazer? Foi você que usou da ascúcia, Então, Ela está nas tuas mãos, Faça conforme você bem quiser, Como lhe aprove, Aí Sara começou então a afligir, A sua serva, E ela então fugiu para o deserto, Aleluia, E ela fugiu para o deserto, E ela saiu para o deserto, E lá na frente, O Senhor também falou com o agar, Agar, Aleluia, Eu sou também o teu Deus, Oh, Quem sabe tem um agar também nesta noite, Que está fugindo, Que está esquecendo das promessas de Deus também, O Senhor se apresenta como Lai Rói, Que quer dizer aquele que vive e que vê, Aleluia, Não pense você que o Senhor está com seus olhos fechados, O Senhor se apresentou para ela, E diz, Vai-te, Humilhe debaixo da mão da tua senhora, Porque eu vou dar o livramento, O teu filho também será um grande nome, Ele vai ser uma grande descendência, E aquela mulher agar, Ela disse, Na verdade, O Senhor vive e vê, Por isso mesmo, Ela chamou aquele lugar de fonte de Lai Rói, Voltou para casa e o menino nasceu, O menino nasceu, E os tempos foram passando, Passando-se os tempos, Passando-se os tempos, E Abraão, Debaixo da promessa de Deus, Abraão, Debaixo da promessa de Deus, Mas irmãos, Até eu já estou aqui angustiado, De tanto Abraão esperar, Aleluia, Talvez você esteja nessa angústia, Aleluia, Eu não aguento mais, Não, Comigo é assim, Eu resolvo do meu modo, Calma, Com eles está o braço de carne, Mas conosco está o braço do Senhor Deus Jeová, Ah, mas o diabo tem feito tanta peripécia, Ele tem feito tanta careta, Ele tem vindo com todos os seus locais, Pode vir demor dos quatro cantos da terra, O crente fica firme, Porque ele não está esperando no Deus morto, Mas no Deus vivo, E que vê, Quem confia, Espera, Três pessoas na casa de Abraão, Três visitantes, Abraão, Mas que depressa, Aleluia, Manda preparar, Abraão era um homem muito hospitaleiro, Manda preparar tudo para aqueles, Aqueles, Aqueles hóspedes, E preparou o bolo, Preparou carne, Preparou tudo, E levou para eles, E ali estava então, Eles comendo, Quando um anjo perguntou para ele, Onde está a tua senhora? Onde está a tua esposa? Abraão disse, Ela está na tenda, Glória a Deus, Ela está na tenda, Sara era uma mulher muito cuidadosa, Sempre estava na tenda, Aleluia, Ela está na tenda, Olha, De hoje a um ano, Eu visitarei vocês, Vocês vão ter um filho, Abraão já estava com noventa e nove anos, Abraão riu, Se eu fosse mais novo, Podia até ser, Promessa, Vim cumprir, Depois que não tem mais jeito, Aí Sara estava escutando, Do outro lado, E começou a rir, Não ria da promessa de Deus não, Por que que você está rindo, Da promessa de Deus? Creia, Creia, Creia na promessa de Deus, Por que você está rindo, Sara? Não, não, Eu não estou rindo, Não, Olha, Não minta não, Você riu, Eu vi você rir, Os olhos do Senhor, É como chama de fogo, Irmão, Eu estou vendo tudo, Rapaz, Tudo está nu, Tudo está nu, Patente aos meus olhos, Aleluia, Diante de mim, Que tu vai prestar conta, De tudo, Tu fica escondendo o pastor, Escondendo o presbitério, Escondendo a igreja, Escondendo o conselho, Quando eu estou vendo tudo, Por que fazer isso? Aleluia, E quando foi com um ano, Sara, Abraçou seu filho, Unigênito, E primogênito, Aleluia, Isaac, Sabe o que significa Isaac? As irmãs, Sabe o que significa o nome Isaac? Riso, Aleluia, De repente, Vai encontrar o irmão, Que estava a cabeça baixa, Triste, Dando risada, Oh irmão, O que foi que aconteceu? A minha bênção, Irmão, Chegou, Aleluia, Foi a minha bênção, Oh glória, Eu estou, Irmão, Feliz, A promessa que Deus, Havia me feito, Há 20 anos atrás, Irmãos, Se cumpriu, Categoricamente, Na minha vida, Eu estou sorrindo, A toa, Eu estou aí, Mostrando para todo mundo, O que meu Deus é fiel, Muito perto está o dia, De você sorrir, Da promessa, Que o Senhor vai cumprir, Na tua vida, Aleluia, 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 O Senhor vai trocar o teu pranto, Para uma veste de alegria, Nesta noite, O Senhor quer tornar o teu pranto, E alegria, Você vai sair daqui, Sorrindo, Porque Deus, Ele vai cumprir, Com a sua promessa, Para onde Sara, Para onde Sara ia, Era com aquele menino, De baixo do braço, Oh, Que felicidade, O povo também ria com ela, A Bíblia disse, Que Sara ria, E o povo ria com Sara, Aleluia, Todo mundo sorrindo, Oh, Mas que bem-aventurada, Esta mulher, Depois de tanto tempo, Agora ela está sorrindo, Oh, Com o filho no braço, Mas que bem-aventurança, Sabe o que é isso aqui, Minhas amigas, Sabe o que é isso aqui, Meus amigos, Isso aqui é a promessa de Deus, Que a espera do Senhor, Não cansa, E o Senhor então me deu, Ele cumpriu na minha vida, A sua promessa, Aleluia, Aleluia, Oh, Glória, Isaac cresceu, Tornou-se um rapazinho bonito, Oh, Como Abraão gostava, Ou como Abraão gostava de ver, Aquela bênção, Aquela promessa pulando, Brincando, Na frente da sua tenda, Eu acho que Abraão, O velho Abraão, Cento e tantos anos de idade, Sentava à frente da sua tenda, Juntamente com a sua anciã, E esposa Sara, Aleluia, E ficava olhando, Enquanto aquele menino saltava, E brincava, E ficava olhando, Oh Sara, Parece que é inacreditável, Isso é um sonho, Não meu velho, É verdade, O Senhor nos deu a bênção, Aleluia, Não, Não é sonho, Quando cumprir na tua vida, Tu vai ver que é verdade, O Senhor não vive de ilusão, Ele não vive de exibicionismo, Ele não vive somente, A lei é de promessa, Mas Ele cumpre aquilo que Ele faz, Aleluia, O Senhor disse, Abraão, Eis-me aqui, Senhor, Eu quero te pedir uma coisa, Abraão, Que é, Senhor, Eu quero pedir, O teu filho, Oh Jesus, A minha bênção, A minha bênção parece que está indo embora, Aleluia, Aquele que deu, Ele conserva, Louvado seja o nome santo do Senhor, Senhor, O meu filho, É, Abraão, O teu filho, O Senhor não foi promessa, Foi, Abraão, Mas eu quero lhe para mim agora, Eu dei agora, Eu quero pegar para mim, É meu, Tem gente que depois que se aposta da bênção, Pensa que é dele, Não é tu, É de Deus, Fica pensando que é dono do mundo, Dono da razão, Dono de tudo, Cuidado, Cuidado, É do Senhor a tua bênção, Aleluia, Muito bem, Senhor, Como tu queres, Eu vou levar o meu Isaac, Para ser oferecido, Vai, Abraão, Para o monte de Moriá, E lá, Tu oferece o teu filho, Em cima de um holocausto, Para mim, Senhor, Não vai ter cordeiro, Não, Abraão, O cordeiro vai ser Isaac, Aleluia, O cordeiro vai ser Isaac, Lá vai Abraão, Pegou seus moços, Pegou o filho amado, Pegou o fogo, Pegou o cutelo, Pegou a lenha, Aleluia, Vamos andando rumo a Moriá, Oh, Aleluia, Isaac ia brincando, E saltando na frente, Abraão olhava, E se eu partia, E dizia, Mas eu amo mais o meu Senhor, Do que o meu filho, Quero que falta fé, Na minha vida, Pode faltar o emprego, Mas não vai faltar, O amor de Cristo, Dentro do meu coração, Pode faltar os amigos, Mas Jesus estará comigo, Oh Deus, Eu sei que vou sentir grande falta do meu filho, Mas eu vou ter a fé e a confiança guardada, Dentro do meu coração, Aleluia, O Senhor está falando poderosamente, Nesta noite, Irmãos, Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, E glorifique o seu nome, Oh, Como o Espírito Santo fala, Nesta noite, Com voz mansa e delicada, Ele está pairando, Sobre a igreja, Como aquela voz, Que falou com Elias, Naquele dia de grande angústia, Quando chegaram, No pé do monte Moriá, Abraão disse para os seus moços, Ficai aqui, Eu e o moço, Iremos sacrificar ao meu Deus, E depois nós voltaremos para vós, Abraão não disse, Eu volto, Abraão disse, Voltaremos, Eu e o moço, A bênção que Deus te deu, Está dado, O diabo não toma, O demônio não toma, Não tem quem arranca da tua mão, Aleluia, Alguém tem levantado contra ti, Mas a Bíblia diz, Mil cairão ao teu lado, E dez mil a tua direita, E tu não serás atingido, Somente com teus olhos olharás, E verás a recompensa dos ímpios, Fica firme, Sem olhar nem para a esquerda, Nem para a direita, Olha para o Senhor e caminha, Porque a tua bênção está guardada, O apóstolo Paulo disse, Eu sei em quem tenho crido, E ele é fiel para guardar a minha bênção, O meu depósito até aquele dia, Aleluia, 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 Oh, eu sinto a sola do meu pé queimar nesse momento, Aleluia, O fogo do Espírito Santo, Da vontade de pular, Da vontade de saltar, Porque o Espírito Santo está aqui também, Em cima desse altar, Ele está falando também com os obreiros, Obreiros, Quantas lutas você tem passado, Aleluia, Quantas pessoas invejosas têm olhado para ti, Mas confia no Senhor, E olha para a frente, Que a tua vitória, A tua bênção, Ninguém toma, Aleluia, Aleluia, Quantos estão sentindo a presença de Deus dentro deste colégio, Levanta a sua mão e glorifique ao Senhor, Se você está sentindo, Aleluia, O amor é do Espírito da tua vida, Glorifique ao Senhor neste momento, Aleluia, E Abraão subiu ao Monte Moriá, Quando iam subindo, Na escalada do monte, O seu filho era acostumado a sacrificar juntamente com o pai, Ele era acostumado a levar consigo fogo, lenha, cutelo, E um cordeiro, Meu pai, Rompeu, Silêncio, No meio do matagal, Que subia para o Monte Moriá, Se meu filho, O que queres? Papai, O senhor não está esquecendo de nada, papai, Não está esquecendo de nada, papai, Não meu filho, Está tudo bem, Não papai, Eu estou vendo o fogo, Eu estou vendo a lenha, Mas está faltando a peça principal do holocausto, Está faltando a peça principal do sacrifício, papai, O que é meu filho? O cordeiro? O cordeiro? É o filho, O cordeiro, Deus, Ele proverá para si, Nosso Deus é Jeová, Jiré, Nosso Deus é Jeová que provê, Talvez você veio para essa peça tão preocupado, Não tem dinheiro nem para pagar lá o mercado, Talvez você não tem dinheiro para pagar a conta da luz, Tu veio preocupado com o salário, Que talvez veio tão minguado, Mas o Senhor é Jeová que provê, Ele não deixará faltar nada na tua casa, Então simplesmente permaneça confiando no Senhor, E nada falta dentro da casa do justo, Isto é verdade, irmãos, Que a verdade oifique ao Senhor, Aleluia, O Senhor com a verdura deixou faltar alguma coisa na tua casa, Por que tu duvidas? É riba la ché de casa, Aleluia, Oh, Aleluia, 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 Oh, Glória a Deus, O Senhor tem te abandonado, Algum minuto da tua vida? Talvez tu já fizeste aquela pergunta, Daquele sábio escritor, Que escreveu aquele hino, Senhor, Na hora da maior angústia, Tu me abandonaste, Porque eu olhei para a areia da praia, E só vi dois passos, O Senhor disse, Filho, Aqueles dois passos não eram teus, Eram meus, Eu estava te carregando do meu colo, Se você não conseguir passar pela luta, O Senhor vai te carregar, E vai te transportar para o outro lado, Como ele transportou Elias, Como ele transportou Felipe, Como ele transportou o povo de Israel, Do outro lado do mar vermelho, E você vai somente cantar o hino da vitória, Dizendo, Oh, como o Senhor é bom, E tem feito grandes maravilhas, Deita meu filho, Deita meu filho, Olha meu filho, Você é uma promessa de Deus, O Senhor, Havia me prometido, Quando eu estava ainda com uns 75 anos de idade, O Senhor me prometeu você, Que quando eu estava com quase 100 anos de idade, Você nasceu para a riso e felicidade do nosso laço, Meu filho, Mas o Senhor me pediu, Ele pediu que eu te oferecesse como sacrifício, Portanto meu filho, Não requisites, Deita sobre o holocausto, Deita meu filho, Sobre o holocausto, E eu quero te oferecer ao meu Deus, Aquele, Aquele que te me deu um dia, Aquele que te me entregou um dia, Eu quero agora novamente, Mandar você para Ele, Eu vou entregar, Entrega nesta noite, Aleluia, Entrega nesta noite, A tua oferta voluntária para o Senhor, Entrega o teu sacrifício, Entrega o teu holocausto, Por que não glorificar o nome de Jesus, Por que não dar as aleluia, Por que não falar língua estranha, Se Jesus te salvou, Se Jesus te salvou, Ele já te coroou, E já te capacitou, Por que ficar de olho grelado, Por que ficar agora de boca seca, Por que ficar de olho e seco, Ofereça o teu culto, Como sacrifício vivo, Santo, E agradável a Deus, Que é o teu culto racional, Isaac deitou, Abraão levantou o cutelo, E quando ia baixando, Para imolar Isaac, O Senhor que é fiel, Nem adianta e nem atrasa, Nas suas promessas, Mas chega na hora certa, Para provar o seu povo, Quando tudo está, Parece perdido, Está num fio de linha, Não aguento mais Senhor, Oh meu Deus, Não aguento mais, Tudo vai se explodir, É agora Jesus, Abraão, 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 Sim Senhor, Não estenda a tua mão, Para matar o menino, Porque agora eu sei, Que tu tem fé em mim, Eu sei, Que tu temes a Deus, Tu tem guardado a tua fé, Tu não tens olhado para trás, Mas tu tens olhado para a frente, Aleluia, Desce o menino, Porque eu já tenho provido, Um cordeiro para morrer, No lugar de Isaac, O Senhor nesta noite, Ele está dando resposta, Para a vida daqui, Que estava muito tempo esperando, Talvez o teu Isaac, Já estava quase morado, Mas o Senhor nesta noite, Está bradando do teu ouvido, Dizendo, Para de chorar, Porque hoje eu te dou a vitória, Amanhã nós vamos continuar a mensagem, Louvado seja o nome santo do Senhor, Hoje nós falamos sobre, Aquele que confia, Espera, E não olha para trás, Se você ver a caminhada do velho Abraão, Desde o momento que ele saiu de Ur dos Caldeus, Ele caminhou rumo a Negebi, Que quer dizer, Para o sul, Aleluia do país, Ele nunca voltou mais para o norte, Ele sempre caminhou para o sul, Ele sempre olhou para a frente, Quando ele mandou buscar uma filha, Uma esposa para Isaac, O seu Damasceno, O Eliezer disse, E se a moça não quiser vir, Eu levo o teu filho, Novamente para Ur dos Caldeus, Ele disse, Não, Não faça voltar o meu filho, Porque nós não somos daqueles que voltam, Mas daqueles que avançam para a conservação da alma, Não, Não, Diga não para as vozes que está dizendo, Quer voltar para Ur dos Caldeus, Diga não para aquele que está querendo levar o teu filho, Diga não para aquele que está querendo levar o teu esposo, Diga não para aquele que está querendo levar a tua esposa, Diga não para aquele que está querendo levar a tua família, de volta novamente para Ur dos Caldeus, diga não, continua caminhando para as correntes do sul, para as correntes de Negebi, porque lá tem água viva, lá tem poço vivo, lá tem Espírito Santo, lá tem muito poder, aqueles que olham para a frente, recebem graça, aleluia, recebem poder, e recebem a promessa de Jeová. Vamos ficar em pé neste momento? Quantos estão alegres, glorifique ao Senhor, pode continuar glorificando a Deus.